A televisão, mais do que a internet ou o rádio, prende a atenção de milhares de pessoas todos os dias. Mas os gostos e a rotina de cada um influenciam na escolha da programação. Gosto muito de assistir o Simpsons, né? Eu acho muito engraçado, então, pra mim, é o meu momento do dia que eu tenho pra mim dar risada. Pra mim, parar e assistir mesmo é o Jornal Nacional, pra ficar ao par das notícias e a novela das nove que eu gosto de ver. Eu paro quando chego em casa, enfim, pra ver um pouco do noticiário, né? Se tem algum filme legal. Eu vejo novela, vejo filme, eu gosto de jogo de vôlei também, os reality show, eu gosto de tudo. Algumas pessoas, como Dona Clare, têm a televisão como fonte principal de informação e entretenimento. Gosto da novela e gosto de assistir diversos programas, né? Vou trocando de canal, mas nos intervalos. Gosto muito de programas onde tem música, principalmente as românticas. Ed Costa, com a orquestra dele. Então aí eu fecho meus olhos e eu vou na boate do Clube Juvenil. Então vem todas aquelas lembranças maravilhosas. Depois eu largo tudo que eu tô fazendo, se o programa é aquele que eu quero, e fico ali assistindo. Mas nem todos são como Dona Clare. Com a evolução tecnológica, muitos buscam a informação em outros formatos. Eu recebo bem mais informações pela internet, até porque eu acesso mais a internet do que assisto televisão e rádio. Não ligo a TV pra assistir alguma coisa certa todos os dias no mesmo horário. Eu sempre ligo assim e vejo o que tá passando, se tem alguma coisa interessante que eu quero assistir ou assistir. Filmes na Fox, séries da Warner, Simpsons, clipes no Multishow. Os perfis diferentes de público são um grande desafio para os programas produzidos na TV. A tendência será usar diferentes plataformas para qualificar ainda mais o conteúdo. A nossa comunicação de massa hoje ainda é a televisão. Foi depois que surgiu a televisão que começou a questão das comunicações de massa no Brasil e no mundo. Mas eu acredito que aos poucos, talvez, vá mudar pelas plataformas digitais. E eu acredito que o futuro é a integração entre todos os veículos. Mídias digitais, televisão, jornais, rádios, enfim, a transmídia está aí. Atenção